A primeira edição do Benchmark Melhores Práticas de Comunicação Sabesp reuniu integrantes dos 20 polos de comunicação, além de agentes de informação e comunitários e convidados de empresas parceiras. A iniciativa da Superintendência de Comunicação teve como objetivo trazer práticas de sucesso desenvolvida pelos polos de comunicação da Sabesp e também de profissionais que apresentaram exemplos externos de comunicação bem-sucedida. Na minha opinião, fazer Benchmark é uma forma de a gente crescer e compartilhar ideias, opiniões. E foi um prazer estar aqui hoje na Sabesp para trazer um pouco do que na telefone que a gente tem feito em termos de comunicação interna. Foi realmente um prazer participar desse primeiro Benchmark de Melhores Práticas de Comunicação realizado pela PC em conjunto com os polos aqui no Pudi. Eu espero que a gente volte para outros eventos parecidos e troque valiosas experiências como a gente trocou hoje. Fico muito grata de poder ter sido uma das palestrantes. Esse primeiro Benchmark da Sabesp foi muito rico do ponto de vista da troca de experiências sobre formas de comunicação, sobretudo ao que se refere às redes sociais, com novas plataformas que vão mudar a maneira como as pessoas se relacionam com o Estado, o município e o governo federal. Nós do IPT ficamos muito honrados em receber esse convite, apresentar um pouco do nosso novo modelo de comunicação e marketing do Instituto. Eu acho que a gente acabou contribuindo bastante para a comunicação aqui da Sabesp. E, em contrapartida, a gente também percebeu vários avanços na comunicação interna que a gente pode levar até como exemplos e ajudar a gente a melhorar e ser mais eficientes na nossa comunicação interna. Olha, eu quero parabenizar a iniciativa da Sabesp nesse primeiro encontro de Benchmark, troca de informação realizado aqui na sede da empresa. É muito importante a gente ouvir o que os nossos colegas da área de comunicação e imprensa têm feito nas empresas públicas, nas empresas privadas e poder também ter a oportunidade de colocar, de apresentar o nosso trabalho para os mesmos colegas. A gente sente falta muito dessa troca de informação, dos bons resultados, das dificuldades, das deficiências, dos avanços. Então, é de muita valia uma tarde como essa, um dia inteiro, né, na realidade, que foi esse encontro. É de muita valia porque a gente vai agregando valores ao nosso trabalho para sempre fazer o melhor para os nossos clientes e para a população de São Paulo. Estou muito impressionado, estou muito feliz de ter participado aqui desse encontro de Benchmarking da Sabesp. Encontro muito rico, troca de ideias, de experiências e, principalmente, de união na comunicação. Ou seja, as pessoas conversando sobre comunicação, expondo seus casos e as pessoas saindo daqui com ideias para aplicar aqui na Sabesp ou em qualquer outro lugar que elas estejam. Eu acho que estou muito feliz de ter participado e contado um pouco da experiência lá da Secretaria de Comunicação e também sair daqui com muita coisa nova e com novas ideias aí para aplicar para frente. Parabéns aí a todos que promoveram esse encontro. Sabesp. A vida tratada com respeito.